Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. Mais uma cédula da Família do Real foi lançada hoje e veio para atender uma demanda da pandemia do novo coronavírus. O aumento da procura por dinheiro em espécie. O lobo-guará ilustra a nova cédula de 200 reais. Esse é o lobo-guará, um animal típico do cerrado brasileiro que está em extinção. Ele agora passa a fazer parte de uma família que está no dia a dia do brasileiro, a Família do Real. Ele foi escolhido para ilustrar a nova nota de 200 reais. O lobo-guará ficou em terceiro lugar em um concurso feito pelo Banco Central em 2001, quando a população pôde indicar quais animais da fauna brasileira gostaria de ver em nosso dinheiro. Em primeiro lugar ficou a tartaruga marinha, que está na nota de 2 reais. Em segundo, o mico-leão dourado, que estampa a cédula de 20. E agora teremos o lobo-guará nos 200 reais. A cédula de 200 reais está sendo incorporada hoje, então, oficialmente a segunda família de cédulas. Passa a integrar o meio circulante nacional e oficialmente já circula por aí. A nova nota tem uma cor diferente, cinza com tons de sépia. Ela vem com vários itens de segurança, como marca d'água, número que muda de cor do azul para o verde, alto relevo e um número escondido, que aparece quando a cédula é colocada na posição horizontal. Serão produzidas, até o fim do ano, 450 milhões de cédulas de 200 reais. É uma resposta do Banco Central a mudanças provocadas pela atual pandemia do Covid-19. O momento singular que estamos vivendo trouxe os mais diversos desafios. E um deles foi o aumento expressivo da demanda da sociedade brasileira por dinheiro em espécie. Cerca de 43 mil estrangeiros vivem no Brasil na condição de refugiados. E os venezuelanos são a maioria. Só na última semana, o Brasil concedeu status de refugiado a quase 8 mil venezuelanos. Com o reconhecimento, eles recebem carteira de identidade e têm acesso aos serviços de educação e saúde. Com 19 anos, Gleiker deixou a capital da Venezuela em busca de uma vida melhor. Não dava nem para comer. Foi horrível a situação de lá. Hoje, ele mora em Fortaleza, no Ceará. Todo melhor. Tem um saúde muito boa, tem educação muito boa. Meu irmão está estudando já, muito rápido. Eu estou trabalhando. Assim como o Gleiker, os venezuelanos são a grande maioria dos refugiados no Brasil, que já chegam a 38 mil. 8 mil deles foram reconhecidos só na última semana. Os processos são conduzidos pelo Comitê Nacional para os Refugiados, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o órgão ainda tem outros 194 mil pedidos para serem analisados. Ele não é um foragido da justiça. Ele, na verdade, é uma vítima. Ele é uma pessoa perseguida injustamente, contra a sua vontade ou por uma razão injusta ou razoável. Por causa da urgência da situação de quem pede refúgio, o Conari implantou um processo mais ágil. Adotou a votação em bloco desses pedidos a partir do cruzamento de dados com o uso da tecnologia da informação. O Conari passa a validade por mais 12 meses dessa importantíssima decisão que beneficia os venezuelanos do nosso território e que os acolhe como refugiados aqui no Brasil. A operação acolhida em Roraima conta com o apoio das Forças Armadas, de agências da Organização das Nações Unidas e de mais de 100 entidades da sociedade civil. Foi a melhor decisão do mundo. Vem para cá, para o Brasil. Esses venezuelanos um dia estarão plenamente integrados à nossa população. Assim como nós, eles também vão produzir e gerar riquezas aqui no Brasil. Mais de R$ 520 milhões já foram aplicados em multas pela Operação Verde Brasil, que tem como objetivo principal combater incêndios ilegais e desmatamento na Amazônia. Foram feitas também 26 mil inspeções navais e terrestres e apreendidos mais de 28 mil metros cúbicos de madeira ilegal. As ações, que começaram em maio deste ano, ocorrem em faixas de fronteira, terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental e outras áreas federais da Amazônia Legal. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma boa noite para você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho